Quem tem criança em casa sabe que também tem brinquedos espalhados para todo canto, né? Por isso eu fui conversar com quem entende do assunto para dar dicas e também orientações de como organizar. Mas eu já adianto aqui que quando a criançada tem muita oferta de brinquedos, ela fica sem foco. Olha só! Criança gosta de brincar, mas a brincadeira exige um pouquinho de organização para a nossa casa não virar aquela bagunça. E a gente está chegando aqui no apartamento da família da Manuela, está aqui a Manuela já brincando, sentada com a Sofia, que tem sete anos. Ela tem um mano também, o Joaquim, que não está em casa nesse momento para ajudar a fazer essa bagunça gostosa de criança, né? Primeiro, antes da gente falar da organização dos brinquedos, vamos conversar aqui com a Sofia. Como que é ter esse espaço para brincar? É legal esse cantinho aqui da casa? É bem legal. O que você mais gosta de fazer aqui? Conta para a tia. Eu gosto de brincar com o Joaquim algumas vezes, algumas vezes eu estou muito cansada, daí eu quero sentar lá no sofá, algumas vezes eu brinco. E você faz comidinha para o Joaquim também, que é um mano de um aninho? Ele gosta mais de fazer comidinha, eu só... E essa baguncinha aqui fica pertinho da cozinha da mamãe, né? Porque enquanto a mamãe está trabalhando, você está aqui brincando com o Joaquim. E aí, terminou a brincadeira, você guarda os brinquedos? Não. A mãe já está aqui do lado fazendo assim com a cabeça, não guarda a mãe? Não, fica tudo para a mãe, daí depois a mamãe tem que organizar. Mas vale a gente falar aqui também que baguncinha de brinquedo é sinal que a criança está se divertindo, né? A gente tem que deixar brincar, mas tem que incentivar um pouquinho da organização para a nossa casa não virar aquela bagunça. Como que você conversa assim para colocar na cabecinha deles que tem que guardar? É, que a gente deixou duas caixas, daí ele já sabe que uma é mais das coisas da cozinha e outra são os brinquedos para os dois, né? Porque daí agora tem de menino e de menina. Daí aqui fica mais para os dois e nos quartos cada um tem o seu. E se você que está assistindo agora a gente está se identificando com essa baguncinha na sua casa relacionada a brinquedos, vem aí uma pessoa que vai te ajudar ainda mais. A Michele é personal organizer e a partir de agora a gente te mostra como fazer aí na sua casa. Michele, aqui na família a mãe colocou esse cantinho de brincadeira perto da cozinha, perto do computador, onde ela acaba fazendo também as tarefas da escola com a Sofia, que tem sete aninhos. Como que a gente faz para deixar esse cantinho organizado depois da brincadeira? Isso, é legal que eles têm também um espaço no quarto e tem o espaço aqui, né? Então identificar o que a criança realmente gosta mais de brincar e ter uma quantidade menor nesse espaço, porque a criança ela está mais interessada em de repente sentar com a mãe, como elas estavam fazendo agora um pouquinho, e brincar, do que ela ter uma quantidade muito grande de brinquedos e não conseguir identificar tudo. Então as caixas são legais, né? Eu prefiro sempre umas caixas menores com os brinquedos separados por tipo, se é panelinha, panelinha, se é joguinho de montar, do que ter uma caixa muito grande, com uma quantidade muito grande de coisas, que às vezes a criança tem mais dificuldade, porque ela não encontra as pecinhas, né? As coisas. E o legal de ter a cozinha, de ter esse espaço assim, que a gente já vai incentivando a criança a fazer essa organização. Então a gente pode de repente separar as caixinhas por cor, quando a criança sabe ler a gente coloca uma etiquetinha, quando ela não sabe ler a gente pode colocar o desenho de panelinha, de joguinho, pra ela identificar que acabou a brincadeira, a gente guarda tudo, porque a mãe também precisa, né? Que as coisas estejam organizadas, vai ser melhor pra ela. Aí vai ter um momento onde ela vai estudar, então ter essas coisinhas que é do momento de estudo separado, também facilita pra que as coisas fluam de uma maneira melhor, né? Aqui como a gente tá praticamente no mesmo cenário, tem a cozinha da Sofia e a cozinha da Manuela, a mamãe pode até incentivar, ó, vamos guardar as panelinhas agora. Sim, sim, isso, agora a mãe tá secando a louça, você seca a sua louça, vamos guardar no armário, onde é que tá o seu armário? É a caixinha? Então vamos fazer isso juntas, né? Acaba virando uma brincadeira, porque quando a gente briga, xinga, vai arrumar, aquilo começa a ficar chato e a criança não tem prazer em fazer. Então transformar a hora de organizar também numa brincadeira, vai fazer com que a criança volte com as coisas pro lugar com mais facilidade. E agora a Sofia, tá ali a Sofia, vai mostrar o quarto dela pra gente, vamos lá? Qual que é a dica pra esse espaço aqui dentro do guarda-roupa? Então, aqui a gente percebe que ela tem vários joguinhos e todos eles estão na caixa, né? Então, muitas vezes os joguinhos eles estão separados, a gente não consegue identificar e acaba não brincando. E isso ocupa um grande espaço no guarda-roupa. O que a gente pode fazer aqui? É identificar se as pecinhas estão todas juntas e a gente vai tirar da caixa e guardar em saquinhos, como esse, por exemplo, ó. Que aí, em vez de eu ter uma caixa enorme, como essa, ó, esse aqui é esse joguinho. Em vez de a gente ter uma caixa grande, a gente transforma num espaço pequenininho e guarda todos os joguinhos juntos. Eles ficam todos separadinhos, assim, no saquinho. Então, todas essas caixas aqui vão se transformar nessa única caixa aqui, ó. Uma outra situação que eu quero comentar com a Michelle é que, às vezes, a gente, como mãe, guarda alguns brinquedos e mostra pro filho depois de um tempo. E o filho mostra um encantamento novo com o brinquedo que ele já tinha. É, a gente tem essa mania de ir acumulando coisas, né? E a criança acaba, com certeza, não brincando. É muito pouco a quantidade de brinquedos que a criança realmente brinca. E um dos motivos por que ela não brinca é esse tipo de caixa que é bem comum que a gente costuma guardar os brinquedos, porque tem uma quantidade muito grande todo no lugar. Então, quando a gente quer dar aquela arrumada no quarto, a gente junta tudo e joga aqui dentro, né? Mas pra criança, brincar não funciona. Ele até pode funcionar pra guardar, pra deixar escondido, mas pra brincar pro dia a dia não funciona. Então, aqui a gente vai tendo que separar tudo, né? Ver o que que realmente ela tem, o que que brinca, o que que não brinca, pra gente categorizar melhor e deixar esse espaço que é grande pra algumas coisas maiores, que ela consiga acessar com facilidade. Obrigada. E é importante também, todo ano, você incentivar o seu filho a fazer também a doação daquele brinquedo que ele não usa mais, que já tá ali no cantinho, né? Que não tá recebendo mais aquela devida atenção, porque sempre tem uma criança precisando. Gente, tem comprovação científica. Um estudo feito nos Estados Unidos comprovou que quanto mais brinquedos, piora a qualidade da brincadeira. Muitos brinquedos, ao mesmo tempo, atrapalham a concentração e também a criatividade das crianças. Esse experimento que foi feito por lá revelou que os pequenos com menos brinquedos ficaram muito mais focados, entretidos por mais tempo e também usaram mais a criatividade. Já as crianças que tiveram acesso, assim, a vários brinquedos misturados ficaram bem mais distraídas.